Apenas uma na barreira, já autorizou o árbitro, Rafa, perna direita lá pra dentro da grande área, toque de cabeça, Pati! Tira o primeiro zero do placar, de novo pra você, cobrança de falta, bola lá pra dentro da grande área, cabeça no fundo da rede, um pro Grêmio! Em cima dela, atrás com a Laís, o toque à frente da área, de novo pra você, o passe da Laís, e aí a falta cometida pela camisa número 3, a Tuani. Já autorizou o árbitro, Dani, perna direita! Pênalti, de novo pra você, ó, a Rubi acertou o lado, mas não deu pra alcançar essa bola!